Ah, oi galera, hoje eu tô aqui com a minha maravilhosa pet acessórios que eu não contei aqui pra vocês, tá? Porque chegou esses acessórios assim do nada pra mim, tipo do nada chegou esses acessórios aqui pra mim, né? Na verdade essa bolsa já tinha, tá? Só veio essa elástica aqui pra apanhar na cabecinha dela e essa blusinha aqui, né? Só veio isso. O que eu botei é essa bolsinha, meu? Já botei aqui de volta na pet, tá? E vocês me... Eu sei que vocês querem mais conteúdo aqui no meu canal. Vocês tão me perguntando, cadê a Collie favorita sua? Então, é uma tragédia, aconteceu. Pera, de sair desse lugar porque não tá focando de nada. Tá pronto, agora tá focando assim. E quem não sabe Collie, é esse tipo dele peça aqui. Esse tipo dele peça aqui são Collies, tá? A minha Collie favorita. Aquela vermelhinha com branco. Nossa, eu só paro aí. Ela, tipo, ela quebrou. A minha Collie favorita quebrou. Eu vou mostrar pra vocês. Eu vou mostrar pra vocês verem que não é mentira. Eu vou lá buscar. Tá, eu vou mostrar pra vocês de uma vez. Ai, peraí. Deixa eu começar com um jeito meio... Meio tipo meio. Aqui tá ela. Pra quem não sabe é essa daqui, ó, né? Você tá vendo? Não, cadê a quebrada? Eu tô muito atrás. É isso que aconteceu com ela. Eu quebrei ela. Não me pergunte como. Não me pergunte como que eu tava brincando. Na verdade, eu fui viajar. Eu levei ela. E o meu amigo pisou em cima dela. E ele pisou de propósito em cima dela. De propósito. E quebrou uma L-PES minha. Eu já perdi uma Collie. Manchete Hair. Manchete Hair. Manchete Hair é esse tipo aqui de L-PES, tá? Eu postei lá no TikTok os vídeos lá dela. Que eu quebrei. É muito triste. É muito triste. Dá sim. Dá pra brincar? Dá. Dá pra continuar. Mas tem que tomar cuidado pra não soltar a cabeça não ela cai pulando embora. E o vídeo não é só isso, tá? Eu vou explicar um monte de coisa. Só que eu vou... Já volto. Vou arrumar o look da minha pet. Aqui, galera. Olha, o próximo look dela é este. Então agora bora lá pra mostrar pra ela. Próxima novidade é... Desfile de moda. Desfile de moda. L-PES. Uhul. Então bora lá pro desfile de moda de L-PES. Um, dois, três e... Momento print. 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 Se gostaram, se inscrevam e ativem o sininho e deixem o like. É muito importante passar a notificação aqui no nosso canal. Se você se inscrever, você sempre vai receber notícias quando chegar o vídeo novo aqui no canal. Tchau! Tchau!